Já disse em outro som, igual não tem Sabe me levar de zero a cem Eu não aprendi a negar Nem o dom de me dominar Já disse em outro som, igual não tem Sabe me levar de zero a cem Eu não aprendi a negar Nem o dom de me dominar Febre subiu, já pisquetou Deixa queimar o teu calor Me dominou, o jogo é teu e tu ganhou A cobra já fumou Com essa lingerie já veio pronta pro caô Ó que responsa, ela não cansa Ela me chama, entro na dança Me arranha, que mina insana Faz a posição Comprei um dado pra apimentar a nossa relação Tua falta no banheiro e na cozinha em cima do fogão Você me dominando assim, eu devo admitir o seu dom O seu dom Já disse em outro som, igual não tem Sabe me levar de zero a cem Eu não aprendi a negar Nem o dom de me dominar Já disse em outro som, igual não tem Sabe me levar de zero a cem Eu não aprendi a negar Nem o dom de me dominar Já disse em outro som, igual não tem Sabe me levar de zero a cem Eu não aprendi a negar Nem o dom de me dominar Já disse em outro som, igual não tem Sabe me levar de zero a cem Obrigado.